Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Atenção tapenses formados e graduados na área da computação. Estão abertas até o dia 20 de fevereiro, amanhã, as inscrições para o curso de especialização em sistemas embarcados, ofertado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, na unidade de Guaíba. As aulas começam em 16 de março e o curso é gratuito. A atividade é voltada a graduados ou formandos de cursos superiores, reconhecidos pelo Ministério da Educação em Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Sistemas Digitais, Ciências da Computação e áreas afins. O curso visa habilitar para o projeto e o desenvolvimento de sistemas embarcados, bem como definir, especificar e implementar hardware e software. As inscrições devem ser feitas na Secretaria da Unidade, localizada na Estrada de Santa Maria, número 2300, no bairro Ramada, em Guaíba. As aulas serão no turno da manhã e tarde, das 8h30 às 17h30, e os cursos têm duração máxima de 18 meses. Mais informações pelo site www.computação, sem cedilha, uergs.com.br, barra, pós, ifem, graduação. Não haverá cobrança de taxa de inscrição, nem serão cobradas mensalidades dos alunos selecionados para a realização do curso.